Vamos lá, galera! A Zumbizeira sai de dia, sai de noite A Zumbizeira não tem hora pra sair A Zumbizeira só chega de manhã E quer café com guaraná pra não dormir E tem um amigo que já virou zumbi E tem uma amiga que não gosta de dormir É Zumbizeira, é Zumbizeira, é Zumbiza E todo mundo andando por aí Igual Zumbi A Zumbizeira vai andando para frente A Zumbizeira vai andando para trás A Zumbizeira vai mexendo esquisito Quem for zumbi, bate palma e dá um grito A Zumbizeira vai andando para frente A Zumbizeira vai andando para trás A Zumbizeira vai mexendo esquisito Quem for zumbi, bate palma e dá um grito A zupiseira sai de dia, sai de noite A zupiseira não tem hora pra sair A zupiseira só chega de manhã E quer café com guaraná pra não dormir Eu tenho um amigo que já virou zumbi Eu tenho um amigo que já virou zumbi